Eu te esperarei, me sentaremos juntos frente ao mar E ao teu lado poder caminhar Nem que eu passe toda a minha vida eu te esperarei Sei que um dia você vai voltar E todo meu amor vou te entregar Nem que eu passe toda a minha vida eu te esperarei Banda Encantos Sinto um vazio dentro do meu coração Sem você não existe nada, fico só na solidão Pensando nos momentos que passamos juntos Sem você é tanta dor Sinto que sem você minha vida nada faz sentido Sinto tanta saudade dos nossos momentos de carinho Sem falar que todo dia sonho pensado na sua volta Quando acordo você não está comigo Olho para o lado e vejo que você já não está Pode ter certeza que eu sempre vou te esperar Pode ter certeza que eu nunca vou te decepcionar Eu te esperarei, me sentaremos juntos frente ao mar E ao teu lado poder caminhar Nem que eu passe toda a minha vida eu te esperarei Sei que um dia você vai voltar E todo meu amor vou te entregar Nem que eu passe toda a minha vida eu te esperarei Você sempre será minha amada Mesmo que eu tenha que te esperar Nem que eu passe toda a minha vida eu te esperarei Você sempre será minha amada Mesmo que eu tenha que te esperar Nem que eu passe toda a minha vida eu te esperarei Mantenha o encanto De alguém não quer nada Você sempre será o meu amado Mesmo que eu tenha que te esperar Nem que eu passe toda a minha vida Eu te esperarei De alguém não quer nada Você sempre será o meu amado Mesmo que eu tenha que te esperar Nem que eu passe toda a minha vida De alguém não quer nada Você sempre será o meu amado Mesmo que eu tenha que te esperar Nem que eu passe toda a minha vida eu te esperarei Você sempre será o meu amado Mesmo que eu tenha o que te esperar Nem que eu passe toda a minha vida eu te esperarei Os seus encontros são poucos, mas um pouco que é bom Fazemos coisas de louco até fora do comum por amor A vida só nos levou pra caminhos diferentes Separou nossos corpos, mas nunca da mente apagou Mesmo um instante sou capaz de te ajudar Ouvir a tua voz por me chamar E quando eu te ligo você diz que estava sentindo a mesma coisa Meu coração está com teu sintonizado Lutando as horas pra estar lado a lado Eu não sei, você também não consegue me tirar do peito Não tem distância nem fronteiras pra nós O nosso teve desencontros, mas ficou guardando na nossa história O encanto pra sempre Não tem distância nem fronteiras pra nós O nosso teve desencontros, mas ficou guardando na nossa história O encanto pra sempre Vão de encantos 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 Vão de encantos